Se quiser tocar tocha, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e ele pensa assim que ele é mó piranhão Vem com DJ e o Wizards que ele é mó piranhão Eles te batam, soca, soca, sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai pra me entender Soca, 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 soca na você Soca, 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 soca na você Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 tem que te preocupar Se o homem te volta, soca, 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 tem que te preocupar Depois do bailão, você vai pra minha TV Soca, 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 Ele te mata saca 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 Tem nunca que preocupa-se Ele te mata saca 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 Tem nunca que preocupa-se Ele é um desaneiro, um puxou desanqueiro Se quiser mudar, pois não o guisa, não fecha E nem pensais eu não sei mais Caralho, ele é da...